Vem assim eu consisti, fui em frente e caminhei Hoje até perdi a conta das mulheres que beijei Mas porque é o que me propaga pelas ruas pra prazer Se todo mundo sabe que é despeito de você Esta vida é um jogo e é um jogo que tem Quem é que não gosta de carinho, quem é que não gosta de ninguém Mas quem é que não gosta de carinho, quem é que não gosta de ninguém Os caminhos percorridos, encontrei desilusões Quem é que me propaga pelas ruas pra prazer Se todo mundo sabe que é despeito de você Esta vida é um jogo e é um jogo que tem Quem é que não gosta de carinho, quem é que não gosta de ninguém Mas quem é que não tinha o que insistir, fui em frente e caminhei Hoje até perdi a conta das mulheres que beijei Mas porque é o que me propaga pelas ruas pra prazer Se todo mundo sabe que é despeito de você Esta vida é um jogo e é um jogo que tem Quem é que não gosta de carinho, quem é que não gosta de ninguém Mas quem é que não gosta de carinho, quem é que não gosta de ninguém Os caminhos percorridos, encontrei desilusões Encontrei falsas mulheres contando corações Nem assim eu desistir, fui em frente e caminhei Já gosta de carinho, quem é que não gosta de ninguém Os caminhos percorridos, encontrei desilusões Não acontece Não acontece Mas quem é que não gosta de carinho, nem pense São 잘 Silicon Mas quem é que não gosta de carinho, não deixa